Música Será que eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Será que eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Será que eu vou dormir? Será que eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Será que eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Será que eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Será que eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Será que eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Será que eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também? Eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também. Eu vou dormir dizendo que é bom, que eu não devo ir também.